Sonhos Você sonha que você está muito rico Você está num lugar Cada pessoa, a riqueza é definida com o modo de vida da pessoa A pessoa está bem lascada, não tem casa, não tem lugar para morar Aí ele sonha que está muito rico Aí o que acontece? É o contrário Ele vai ficar naquela vida lascada há muito tempo Agora quando ele sonha Que está tudo dando errado para ele Que nada está dando certo Ele está andando muito sujo Ele está trabalhando muito e não está arrumando nada É o contrário Pode ver que você nunca entrou no carro, nunca dirigiu Você sonha que está dirigindo Agora quando a pessoa Ele dirige Ele nunca sonha que está dirigindo O sonho é sempre o contrário Quando você sonha que Água suja, enchente, água suja, aquela enchente descendo Você vai ficar doente por aqueles dias E cuidado para não morrer Tem que tomar esse cuidado Tem que tomar esse cuidado Porque às vezes A pessoa É doença que está chegando para a pessoa Mas se sonha que A água Se você está nadando Se você está com seus pés em uma água muito limpa É riqueza e saúde O sonho sempre É o contrário Porque nós somos luz Nós reflete Então o sonho é a mesma coisa E quando você sonha que A coisa está muito ruim para você Esta época aí É para você pensar no número De qualquer jogo E julgar Que quando você sonha que está muito azarado Você pode dar sorte E conseguir tudo Ô gente É um abraço a vocês Me ajudem lá no Youtube Jorge Almeida Entendeu? Pessoal do Kawai Ô gente, de Patinga Quem quiser que eu faça propaganda Para eles de loja Meus vídeos Está tudo batendo